Olá amigos, vou mostrar hoje, fazer um vídeo aqui e mostrar pra vocês aqui uma forma de você limpar os teclados, né? Tem até o teclado aí que você comprou e você guarda em casa, o teclado acaba pegando pó, né? Ficando aquele pó por cima do teclado e você fica na dúvida como, que material, que produto você pode usar, né? Eu vou mostrar com um produto bem simples que você encontra em a tua cidade e muito fácil no mercado, num lugar que vende produtos de limpeza, né? Você encontra um material que não danifica o teclado, né? Que tem alguns produtos que você não pode passar, né? Produtos aí, por exemplo, álcool, eu não aconselho a passar, né? Porque ele acaba tirando, ficando fosco, né? O teclado, tirando aquele brilho do teclado, acaba... É um produto que não se usa pra limpeza de teclado, um material que eu não aconselho, né? Já fiz isso e não gostei muito do resultado, né? Tem gente que passa, o teclado passa aquele desengripante, o teclado fica bonito, passa por cima e ele fica bonito, mas esse desengripante, ele tem gordura e essa gordura vai pra dentro do teclado, né? E aí acaba grudando tudo, sujeira com gordura e acaba virando uma bagunça lá dentro do teclado. Então não usa esse produto porque não aconselho, tá? Eu vou mostrar aqui nos teclados, né? Esse produto que eu uso, ele... Na verdade ele é um silicone, tá? Um silicone que você encontra no mercado, né? Qualquer lugar, né? É o mesmo que usa pra limpar o painel do carro, não é pra passar fora do carro, na lata do carro. Ele é justamente um produto, né? Um silicone pra passar em vinil, né? Em plástico, né? Então é esse, vai ter vários... Existem muitos tipos de silicone, né? Você vai encontrar vários, né? Eu encontrei esse aqui, sempre é bom você ler, né? A descrição dele. Mas é um silicone, silicone que é usado pra limpar o painel. Porque no painel do carro também tem os botão que você aperta, tem essa parte de conexão, de contatos, né? E esse é um produto que não danifica, né? Porque ele é próprio pra isso, né? Pra essa finalidade. E também você não vai jogar em cima do teclado, deixar ele correr, né? Aqui eu tô usando um pincel, que eu vou mostrar pra vocês esse pincel no teclado, como é que a gente faz. E também... E também esse aqui não pode ser um... É um pano que a gente passa nele, não pode ser qualquer pano, né? Tem que ser uma flanela, tem que ser um produto assim, macio, né? Pra não riscar o teclado também, né? Então você tem que ter cuidado com essas partes aí, tá ok? Então vamos lá pro teclado que eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu faço. Que eu faço, né? Mas é dicas que você pode usar também pra fazer a limpeza do seu teclado em casa. Então eu tô aqui com esse pincel, né? Esse teclado aqui tá dentro de uma sala aqui, mas mesmo assim tá cheio de pó. Então imagina quando você usa num baile, né? Você toca um baile que fica todo aquele pó no teclado, né? Ele fica muito cheio de pó. Então esse primeiro passo, você não pode jogar o produto já em cima disso aqui. Porque senão ele vai grudar mais ainda isso aqui. Então você usa esse pincel pra você tirar o pó primeiro. Tem que ser um pincel bem flexível aqui, né? Não pode ser muito forte. E também um pincel de uma qualidade melhor, que não fica soltando aqui as partes que ficam espalhadas pelo teclado, né? Então você vai passar. E é ideal que você passe e você pode ter um aspirador de pó, daqueles pequenos. Ou o próprio aspirador mesmo, não pra aspirar, mas justamente pra fazer vento. Eu só não trouxe o aspirador aqui porque o meu, na verdade, não há necessidade, né? Ele não tá tão empoeirado assim pra poder levar aquele pozinho normal, né? Então se for pouca coisa, você só com o pincel você já tira toda essa parte aqui, tá? Então isso é muito importante você fazer isso aqui primeiro, tá? Tirar todo esse excesso de pó que tem no teclado, né? Pra você não ter... pra você não botar o produto junto com esse pó aqui e virar uma bagunça só, né? Então passou todo, tirou todo o pó, aí sim. Aí você vai usar esse produto aqui. Você não vai derramar ele direto. Você vai passar isso aqui no pano, né? Nesse paninho que veio junto, você vai passar. E aí vai passar aqui tranquilo, vai passar de leve. O que é importante é até você passar, dependendo da situação, ó, tecla por tecla. Você passar no meio das teclas pretas, assim, né? Porque esses resíduos de pó ficam tudo ali, né? E depois acaba indo pra baixo aí no teclado. E aí esse mesmo pano, depois que você passou, né? Você pega uma superfície seca e você vai secar ele, ó. Vai lustrar ele, na verdade, né? Ok. Passado aqui. O teclado está limpinho, né? Tá novinho de novo. Voltou o brilho nele, né? E é importante, sim, você fazer esse tipo de limpeza, né? E o teu teclado que fica na sala, às vezes, no quarto, parado, é muito importante você comprar uma capa dessas aqui, ó. Isso aqui é uma capa transparente, ó. É, que você bota em cima do teclado. Uma capa aqui que vai proteger o seu teclado. Colocou aqui. Ok. Tá protegido. O pó não vai chegar aqui, né? A hora que você tirar o teu teclado vai estar novinho aqui, intacto. Então, isso é uma capa que a gente até tem disponível pra venda também, tá? E é uma capinha muito legal que protege mesmo, tá? Porque a gente não vai, cada vez que tirar, vai tocar o teclado, vai guardar naquela capa grande, né? Então, a gente bota essa capinha e fica, fica show de bola. Fica coberto aqui. A hora que você quiser, você só vem, tira ela e toca e fica bem legal. Ok, gente? Então, essa foi mais uma dica aqui de como fazer uma limpeza aí no seu teclado, né? Você pode usar isso pra limpar o teu teclado também aí, né? Com certeza vai dar um bom resultado. Não deixa aquele pó ficar, que acaba entrando, né? Do lado tem esses botõezinhos aqui, acaba entrando no meio das teclas e entra lá pra dentro. Não sei se alguém de vocês já viu um teclado já aberto. Eu já abri vários teclados, né? Com defeito. E dentro desses teclados, acumula muito pó. Muito pó, né? E isso acaba danificando, né? Então, é importante sim, você fazer essa limpeza. Depende, não vou dizer a continuidade. Depende conforme você usa, né? O seu local. Tem lugar que tem mais pó, tem outro que não tem. Você que vai fazer a tua avaliação e a hora que você achar que dá pra... Precisa ser limpado, você vai limpar. Ok, gente?